No próximo dia 8, o presidente do Conselho Nacional da UAB abre um ciclo de debates para discutir entre os temas direito eleitoral e reforma política. E hoje nós estamos recebendo o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Marcelo Peregrino Ferreira, que é diretor da Escola Jurídica Eleitoral em Santa Catarina. E aqui conosco também o vice-diretor da Escola Superior de Advocacia, doutor José Sérgio da Silva Cristóvão. Senhores, obrigado pela atenção dos dois hoje aqui conosco sobre reforma política que está se arrastando e que houve um esboço aí depois das manifestações de rua, doutor Cristóvão, de que a coisa iria andar. Aí veio de forma atropelada, a presidente Dilma sugeriu aí uma constituinte que não durou 12 horas a ideia, depois um plebiscito que também não durou outras 12 horas. E a gente continua com comissões do Congresso e tal, mas que pouco andam, pouco prosperam. Primeiro, o que é preciso mudar no seu entendimento? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes. O tema da reforma política me parece que veio há bom tempo, há boníssimo tempo, né, para o cenário nacional. É um tema urgente, emergente, é um tema de envergadura. Tendo a concordar contigo que os atropelos foram inúmeros, né, me parece que os políticos não estão ainda muito acostumados a conviver com as ruas cheias de pessoas, né, reclamando posições e reclamando postura da política nacional. E, nesse sentido, a resposta veio de uma maneira um pouco atropelada, né. Esse atropelo, eu acho que agora pode ser recuperado, pode ser retomado, as arestas podem ser devidamente aparadas. E aí o papel, me parece, central também da OAB, né, enquanto instituição política e democrática nacional, de tentar contribuir nesse debate. Me parece que há muito a ser modificado, me parece que há uma série de questões, muitas das quais já foram levantadas e outras que podem ser ainda levantadas, que merecem, sim, um profundo debate, uma profunda reformulação, o que pode contribuir para uma mudança, inclusive, na cultura nacional acerca da política. Por exemplo, voto obrigatório. Perfeito. Os defensores do voto obrigatório tendem a alegar que a faculdade do exercício, por assim dizer, ativo do direito político, ele exige uma maturidade política e uma maturidade democrática que nós ainda não estaríamos preparados. E que o voto facultativo poderia, inclusive, ser uma ferramenta, um instrumento de aumento da corrupção eleitoral. Eu, particularmente, tenho um entendimento diferenciado. Eu tendo a pensar que o voto obrigatório na atual conjuntura nacional não contribui para o debate democrático, não contribui para o aprimoramento do instrumental político nacional, e, de forma que, me parece que, modificarmos esse cenário, modificarmos essa postura, que foi escolhida constitucionalmente lá em 88, mas me parece que não é mais o reflexo atual das necessidades políticas do país, me parece que é um avanço, com certeza, né? Tornarmos facultativo o exercício do debate político através do voto. Doutor Marcelo, a opinião do senhor, vamos começar, então, com a questão aí do voto obrigatório. Tem que permanecer obrigatório ou facultativo? Obrigado pela sua presença e boa tarde. Eu agradeço aí a sua atenção, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao doutor José, aqui representante da Escola Superior da Advocacia. Todos esses temas não podem ser tratados de maneira estanque. Nós não podemos pensar o voto, seja ele facultativo ou obrigatório, sem uma compreensão global do tema da reforma política. Este é o objetivo da Escola Judiciária Eleitoral Irineu João da Silva. Nós vamos discutir, além do voto obrigatório, a reforma política, o sistema político, se nós vamos ter o voto distrital, se vai ser o distrital misto, o sistema puro, o financiamento público ou privado de campanha é uma questão palpitante no cenário nacional. Nós vamos discutir também uma, talvez, uma sombra, uma ideia da mitigação dos rigores da lei da ficha limpa agora para as próximas eleições. Enfim, todas essas questões vão ser objeto de debate no nosso ciclo de palestras com os outros parceiros, que incluem o Ministério Público, a Academia Judicial do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado e a Justiça Federal. Eu só gostaria de salientar que, pela primeira vez em Santa Catarina, pelo menos que eu tenho notícia, nós vamos trazer pessoas deste calibre, desta qualidade. São eméritos, professores, doutores da PUC de São Paulo, o desembargador Thompson Flores, do Egrégio Tribunal Regional da Quarta Região, o Marlon Reis, que foi o juiz que deu início à caminhada pela lei da ficha limpa, e no nosso evento, na conferência de abertura, nós teremos, junto com o presidente da OAB, aqui local, o doutor Tulo Cavalazzi Filho, o doutor Marcos Vinícius, que, além de ser presidente do Conselho Nacional da OAB, como mencionaste, é um emérito autor de livros na área eleitoral. O doutor Pedro de Comaim. Enfim, o que nós precisamos ter é o debate dos operadores jurídicos e das pessoas e dos cidadãos acerca de como o poder deve ser gerido. Essa é a grande discussão da reforma política e do direito eleitoral. Como ele deve ser gestionado, por assim dizer, como ele deve ser administrado, como ele deve ser concebido, a quem que o povo deve entregar o poder e de que forma, já que nós sabemos que, originalmente, todo poder emana do povo. Mas nós precisamos de mecanismos, de instrumentos, de institutos, não é? Para fazer com que esse poder seja exercido e organizado na perspectiva do Estado democrático e de direito. Mas o senhor não me respondeu se é a favor ou voto obrigatório, não. Por isso que eu digo, voto obrigatório tem que estar, voto obrigatório, Igor, ele está inserido nessa concepção, não é? Não dá para termos uma resposta para apenas um instrumento de uma orquestra inteira, né? Ele está inserido em uma discussão muito mais ampla. Mas eu acho que na atual quadra o voto obrigatório ainda é necessário. Eu discordo aqui respeitosamente do doutor José Sérgio Cristóvão, porque imagine só, se o voto não fosse obrigatório, e dentro da realidade histórica do Brasil, os poderes públicos teriam que gastar dinheiro público para convencer as pessoas a votar. E mais do que isso, imagine isso numa situação em que nós não tenhamos a obtenção dos votos necessários, ou votos que tenham relevância numa determinada cidade para eleger um candidato. Um candidato eleito com 2%, 5% dos votos. Isso vai ser permitido? Há legitimidade na administração desse poder? Então são questões que precisam ser, eu acho que nós não podemos, por isso que eu não estou ter diversando, eu estou dizendo que a questão é mais complexa e não dá para dizer sim ou não, né? Mas é bom que já temos aqui uma divergência, isso aqui é bom para a retórica, para o debate ser muito saudável. A gente vai para o rápido intervalo, e em instância a gente vai falar mais sobre o evento do próximo dia 8, e também sobre financiamento público de campanha. Até já.